Oi pessoal, paz do Senhor Jesus para todos. Aqui estou para louvar o Senhor com o hino, que a Ele merece, né? Toda honra, toda glória e todo louvor. Confio no Senhor, espero nele, só dele eu tenho a minha salvação. O meu galardão está com Ele, para Ele eu levanto as minhas mãos. Cada dia mais, cada dia mais, no Senhor Jesus confiarei. Cada dia mais, cada dia mais, vou me aproximando do meu Rei. O Senhor tem sido meu amparo, o meu guia forte, tudo enfim. Eu sou pobre e necessitado, mas o meu Senhor Jesus cuida de mim. Cada dia mais, cada dia mais, no Senhor Jesus confiarei. Cada dia mais, cada dia mais, vou me aproximando do meu Rei. Deus não desampara quem lhe busca, quem confia nele não perece. Ele está bem perto, na angústia, nas fraquezas, Ele é quem me fortalece. Cada dia mais, cada dia mais, no Senhor Jesus confiarei. Cada dia mais, cada dia mais, vou me aproximando do meu Rei. Vou me aproximando do meu Rei. Amém.